Para mim foi genial quando anunciaram o Valorant, porque eu já jogava o LoL, que era da Riot, e eu jogava o CS, que era um FPS. Então, quando eles anunciaram o Valorant, eu falei, pô, legal, vou conseguir voltar para jogar um jogo da Riot, né, que eu falei que eu já tinha parado de jogar o LoL, e vou conseguir juntar com um jogo que eu jogo atualmente, que é o FPS, que eu estava no CS. E aí eu fiquei muito hypado, eu não consegui pegar aqui do jogo no primeiro dia, eu lembro que eu peguei no segundo, eu estava assistindo a live do Gaules, e eu consegui pegar aqui, joguei durante o beta muito tempo, mas naquela época eu comecei a extremar justamente no beta, comecei a extremar diariamente no beta, e foi naquela época que eu comecei a conhecer a comunidade, eu não conhecia muita gente, então, por exemplo, eu achei o primeiro contato que eu tive, foram com nomes tipo o Pepa, o BRN, são nomes que eu encontrei bem no nicinho no beta, que eu comecei a jogar com eles, caí na mesma fila deles, e logo no beta também eu consegui pegar o Radiant, que na época chamava Valorant, né, tinha o mesmo nome do jogo, era o mesmo nome do ranking, mas eu acho que no beta foi onde eu comecei a conhecer todo mundo, eu não conhecia muita gente antes dali.